Pessoal, vou falar sobre um assunto hoje que está havendo bastante perguntas aqui do nosso cliente da CAD, sobre essa questão. Como nós produzimos os vídeos, quanto tempo tem que ter cada vídeo, quais são os exercícios que tem que estar dentro desses vídeos, como nós separamos aí esses clientes por grupos e tudo mais. Então eu vou falar um pouco de tudo isso para vocês conseguirem aí seguir um passo a passo da produção de vídeos até chegar na mão do cliente de vocês. Primeira coisa, quantos vídeos eu preciso produzir? Gente, não são muitos. Podemos produzir em um total de 15 vídeos, onde você tem 15 dias diferentes para você mandar um vídeo por dia. A partir do momento que acaba o 15º vídeo, você pode vir repetindo o vídeo inicial. Então vamos dizer que a sua academia fique fechada 40 dias, 30 dias, você não precisa fazer 30 vídeos, 40 vídeos. O que nós indicamos? Vamos dizer que você tenha 3 profissionais ou 4 profissionais na sua academia. Cada profissional faz de 3 a 4 vídeos de 1 minuto, de 6 a 7 exercícios cada vídeo. Ok? Precisa fazer as repetições? Vamos dizer lá que você trabalha com 15 a 20 repetições cada exercício. Você tem que fazer as 15 a 20 repetições? Não. Grava aí 4 a 5 repetições, você já muda o exercício. Ok? Então são de 6 a 7 exercícios, um vídeo. Tá? Com 4 repetições cada exercício, tá? Com 4 repetições cada exercício lentas, ok? São repetições lentas. O cliente conseguiu observar o movimento correto e tudo mais. Então tá aí essa primeira questão, ok? Então você repetindo, você vai fazer de 6 a 7 exercícios, ok? De 3 a 4 repetições cada exercício. Aí foi concluído um vídeo, tá? Quais exercícios tem que estar dentro desse vídeo? O que nós estamos sugerindo, tá? Exercícios que não tenha um grau de dificuldade muito alto, tá? Para que todas as pessoas consigam fazer sem oferecer riscos para que essas pessoas façam na casa delas. Até porque, lembrando, elas vão estar com amigos ou com os familiares dentro da casa dela, né? Ou com o filho. E por muitas vezes as outras pessoas podem ser que pratiquem também esse treinamento. Então pense muito nos riscos, tá? Nós pedimos aí para trabalhar geralmente exercícios que trabalham mais de um músculo, né? Que são chamados aí de exercícios multiarticulares. Por nós termos que fazer poucos exercícios, né? Vão ser de 6 a 7. Então quando nós trabalhamos exercício multiarticular, faz com que o cliente passe a treinar o corpo todo, né? Com esses exercícios, ok? A partir dali, esses 6 ou 7 exercícios estão prontos. Vocês vão unir ele num vídeo só, beleza? Ou no caso, ah, eu não sei unir, eu não sei aplicativo, não tem problema. Você pode jogar os 7 exercícios e descrever ali para o seu cliente no grupo. Gente, vão ser nessa ordem, tá? Cada vídeo aí vocês estão vendo que tem um exercício. Vocês vão repetir 10 repetições ou 15 repetições cada exercício durante 4 séries, ou 6 séries, ou 8 séries, ok? Respeitando a individualidade de cada um. Caso alguém tenha alguma dúvida, você pode estar me chamando aqui no particular, no grupo, que eu estarei descrevendo, explicando e detalhando para você a maneira correta de executar esses exercícios que eu acabei de mandar em forma de vídeo, beleza? O que eu aconselho? Não faça áudio durante o vídeo, tá? E sim escreva após vocês mandarem todos os vídeos ali, todos os exercícios que tem que ser feito, tá? Porque se você começar a falar, vai passar a ficar muito longo esses vídeos, ok? Como eu distribuo esses vídeos nas redes aí de WhatsApp e tudo mais para os clientes estarem tendo acesso? O que nós fazemos aí nas academias? Então você tem o seu professor que trabalha lá das 6 da manhã ao meio-dia, tá? Ele vai tomar conta desse grupo que frequenta esse horário. Então ele vai fazer esse grupo, ou você vai montar esse grupo e colocar esse professor como administrador. Então durante esse período, ele vai estar prestando esse serviço de atendimento online para o cliente, tá? Aí tem o professor que trabalha do meio-dia às 6 da tarde. Tem o professor que trabalha das 6 da tarde, às 18 horas, às 21. E assim você vai distribuir a grade de clientes que tem aí dentro da sua empresa, de acordo com o horário que o professor estaria prestando o serviço aí dentro da academia, ok? E aí, como eu já falei lá no início, você vai pedir para cada profissional fazer de 3 a 4 séries de exercício, né? Quando eu falo séries de exercício, então são 6 vídeos de 3 a 4 segundos repetindo, tá? Então vão ser 3 vídeos desse completo para cada profissional. Então isso aí vai dar um total, vamos dizer que você tenha 4, vai dar um total de 12 vídeos na sua academia. Você consegue trabalhar ele por um período bastante extenso, ok? Então, gente, não precisa fazer 40, 50 vídeos, tá? Não precisa fazer vídeos de 5 minutos, de 6 minutos, detalhando a cada momento que o cliente tem que fazer. Quanto mais simples, quanto mais fácil for o exercício, maior vai ser a quantidade de pessoas que vão conseguir executar a aula de vocês, a prescrição de vocês, ok? E a partir do momento que o cliente tem acesso ao grupo e o professor está ali prestando esse tipo de atendimento e dando a liberdade para esse cliente chamar ele no particular para detalhar perguntas, o professor pode estar aí prestando atendimento individualizado de acordo com a dificuldade, com a dúvida do cliente. Ok, pessoal? Então a partir desse momento, vocês aí estão aptos a produzir esses vídeos, a fazer esse processo acontecer, porque nós já estamos aí há mais de 10 dias com a academia fechada. Então quem não fez ainda está atrasado, tá? E um detalhe, gente, procura deixar o ambiente sem som, tá? A imagem legal, ok? Não coloque ninguém para filmar, estabilize o celular em uma posição legal, que pegue o seu corpo inteiro, tudo bem? Utilize, evite utilizar a bujão de gás, utilizar essas cargas, porque não é recomendado nesse momento, como você vai jogar ali num grupo para 40, 50 ou 200 pessoas terem acesso. Às vezes a pessoa pode se machucar, entendeu? Então faça. A pessoa quer aumentar a intensidade do treino dela, em vez de você colocar repetição, fala para ela fazer dois minutos no exercício. Ela vai sentir aí pela fadiga, pela intensidade alta. É muito melhor do que ela, às vezes, acrescentar uma certa carga e ser um objeto que não é feito para a pessoa fazer treinamento físico e ela ter algumas compensações e isso oferecer risco para elas, ok? Então procure realmente passar exercícios repetindo seguros para seu cliente. caso ele queira aumentar a intensidade, aumenta o tempo de exercício, o número de repetições, o número de séries, para que ele fique mais cansado dessa maneira, do que você acrescentar cargas aí que não são adequadas para a pessoa fazer treinamento de força. Beleza? Está falado. Espero ter ajudado todos aí, em nome da Cade. Tchau, tchau. Tchau.